Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo Forjar o trigo, milagre do pão e se fartar de pão Descefar a cana, recolher a garapa da cana Roubar a cana, doçura do mel, se lambuzar de mel Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação e fecundar o chão Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo Forjar o trigo, milagre do pão e se fartar de pão Descefar a cana, recolher a garapa da cana Roubar a cana, doçura do mel, se lambuzar de mel Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação e fecundar o chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL